Ai galera, são januário, eles falam que faz obra, nem água tem, olha a bica dos caras Olha a bica dos caras, olha aqui Caralho, isso é banheiro, olha a diferença disso aqui pro Nilton, Deus me livre Isso aqui é um chiqueiro, essa porra, ainda fala que isso aqui é estádio, vamos tomar no cu